Música De janeiro a maio de 2019, a Fundação Municipal de Saúde distribuiu cerca de 260 aparelhos de glicemia em Teresina para pessoas com diabetes de difícil controle e que dependem de insulina. Mas como ter acesso a esse aparelho? Quem pode recebê-lo? Para nos responder, o gerente de assistência farmacêutica da FMS, Anderson Lima. Bom dia, gerente. Seja bem-vindo ao Bom Dia Assembleia. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Bom dia a todos. Então, a FMS distribuiu já nesse ano de 2019 mais de 260 aparelhos para o tratamento e acompanhamento da glicemia capilar dos pacientes diabéticos. Então, como é que é feita a distribuição desses aparelhos? Essa distribuição é feita nas unidades básicas de saúde do município, ou seja, nos postinhos de saúde. O paciente diabético, quem é o foco dessa distribuição de aparelhos? Seria o paciente diabético insulina independente, ou seja, o diabético tipo 1 ou diabético tipo 2 que utiliza insulina. Além do paciente de diabetes gestacional, certo? Então, esse paciente, ele se dirige à unidade básica de saúde e lá ele vai receber as orientações de como proceder para o recebimento desses aparelhos. O que é que ele vai precisar para receber esses aparelhos? Na unidade básica de saúde, ele vai levar os seus documentos pessoais, RG, CPF, cartãozinho do SUS. E na unidade básica de saúde, ele pode solicitar a sua ficha do ESUS. Essa ficha do ESUS, que é o cadastro no sistema do SUS, né? Essa ficha vai conter informações do paciente que vão ser necessárias para a abertura desse processo. Juntamente com essa ficha, o paciente vai anexar uma receita de insulina emitida nos últimos 3 meses, certo? Para comprovar que ele é usuário da insulina e ele vai dar entrada no próprio posto de saúde com a equipe de saúde da família nesse processo, tá? Então, o médico da saúde da família, ele vai emitir um laudo, um laudo que vai constar a quantidade de testes a serem realizados por dia para aquele paciente, porque isso tem que ser definido de acordo com a rotina, com o grau de cuidado que aquele paciente consegue ter com o monitoramento da sua glicemia. E, Anderson, a gente sabe que existem muitos pacientes de outros municípios piauienses que fazem tratamento do controle da diabetes em Teresina. Como é que acontece a distribuição em relação a esses pacientes que acabam fazendo tratamento aqui, recebendo essa insulina em Teresina, mas acabam morando em outro município? Olha só, Juliana, o SUS é organizado de uma forma que são atribuídas responsabilidades a cada ente federativo. Então, cada município tem a responsabilidade de adquirir produtos para a saúde, medicamentos e também insumos para fornecimento aos seus moradores, aos pacientes daquela localidade. Então, Teresina, ela mantém esse compromisso de atendimento ao paciente de Teresina, certo? Então, fornece esses aparelhos e os insumos mais voltados ao paciente residente no município de Teresina. Os pacientes residentes em outros municípios devem procurar secretarias de saúde dos seus municípios para solicitar a autorização e a liberação desses aparelhos, porque existem portarias e legislações federais que vão determinar como se dá essa, digamos, autorização e liberação de aparelhos de auto-monitoramento de glicemia para os pacientes e é assim que deve ser feita a distribuição. Cada município deve distribuir para os pacientes ali residentes. No caso, existe hoje uma quantidade, foram aí de janeiro a maio de 2019, distribuído mais de 260 aparelhos desse controle de glicemia. É um número, vamos dizer assim, considerável que dá para atender toda a população teresinense? É um número bastante considerável, mas a gente deve levar em consideração ainda que essa distribuição já vem sendo feita há vários anos, certo? E já são registrados mais de quase 3.500 pacientes cadastrados, recebendo de forma constante esses aparelhos por toda Teresina, certo? Então, é realizado o acompanhamento junto às unidades básicas de saúde desses pacientes. O que é interessante nessa questão, nesse quesito do aparelho, é porque não é o fornecimento de um produto apenas para o paciente. O que é que esse produto representa? Esse aparelho para auto-monitoramento da glicemia capilar, ele representa um empoderamento do paciente sobre os cuidados com a sua própria saúde. Então, o Sistema Único de Saúde hoje, ele visa o quê? Ele visa sair daquela postura um pouco mais mecanística, um pouco mais tecnicista, onde é apresentado um tratamento para o paciente e o paciente simplesmente tem que cumprir. Então, hoje, tem-se um olhar mais humanístico, onde se busca que o paciente, ele seja parte do seu próprio esquema de saúde. Autônomo, né? Que ele seja mais autônomo, que ele consiga identificar problemas, que ele consiga resolver pequenos problemas no seu dia a dia, certo? Então, esses aparelhos, eles permitem que o paciente tenha uma avaliação mais frequente da sua glicemia, da sua taxa de açúcar no sangue e, com base nessa avaliação, ele consiga tomar pequenas medidas que possam melhorar o seu tratamento e possam evitar complicações, como, por exemplo, realização de pequenos ajustes nas doses de insulina tomadas diariamente, ou até mesmo detectar momentos críticos onde ele precisa buscar um profissional de saúde. Quando é que ele precisa buscar um profissional ou um serviço de saúde para evitar uma complicação, certo? Então, esse empoderamento, ele é muito importante hoje e esse paciente, ele tem que ser constantemente treinado para que ele consiga, da melhor forma possível, desenvolver esse autocuidado, entender melhor o seu problema de saúde para que se atinjam melhores resultados com aquele tratamento. E, Andres, para finalizar a nossa entrevista, as pessoas que foram diagnosticadas recentemente com diabetes e que estão aí em busca dessa ajuda, né, desse recebimento desse aparelho, vamos reforçar, então, como é que deve fazer, a quem deve procurar, que documento se levar. Certo. Então, o paciente que necessita, que ele é diabético e necessita desses aparelhos, ele deve se dirigir aos postinhos de saúde. São 90 postinhos de saúde em Teresina, que são as unidades básicas de saúde. Nessas unidades, vamos encontrar as equipes de saúde da família. Olha, todas essas equipes, elas estão treinadas para receber esse paciente, acolher e dar a melhor orientação possível, certo, para o tratamento dele. Inclusive, encaminhamento para outro setor, digamos, de mais alta complexidade, se for o caso. Porém, na unidade básica de saúde, o paciente vai levar esses documentos que foram comentados, no caso, a ficha do SUS retirada na própria unidade, é uma receita de insulina emitida nos últimos três meses, certo, e o laudo médico que vai ser retirado na própria unidade. Em posse desses documentos, o paciente pode dar entrada no processo na própria unidade básica de saúde, ou pode se dirigir ao protocolo da Fundação Municipal de Saúde e dar entrada no processo de solicitação do aparelho, e juntamente com o aparelho, o paciente receberá as tiras, as lancetas e o lancetador, certo? E Anderson, no caso de acontecer algum tipo de pequeno incidente com esse aparelho de insulina, ou quebrar, ou dar algum tipo de interferência, esse paciente, ele pode ressolicitar esse recebimento? Pode, caso o paciente tenha algum problema, ou seja roubado, acontecer algum problema com o aparelho, o paciente deve se dirigir à unidade básica de saúde, no qual ele é vinculado, certo, e solicitar, no caso de uma quebra de um aparelho, ele faz esse solicito a troca, ele entrega o seu aparelho com problema e recebe um aparelho novo. No caso, se for roubado, por exemplo, é interessante que o paciente apresente um boletim de ocorrência a respeito do roubo e solicite um novo aparelho. As solicitações, elas demoram poucos dias para ser atendidas, então, existe uma certa agilidade, até porque a Fundação Municipal de Saúde, ela entende que a diabetes é um problema que deve ser enfrentado de forma rápida, o paciente não pode esperar e o paciente, ela é nossa prioridade. Ok, então a gente já agradece a participação do Anderson Lima, que é gerente de assistência farmacêutica da Fundação Municipal de Saúde. Muito obrigada pelas informações e um ótimo dia. Obrigado.